E aí meus queridos, Nissan Kicks aqui em dose dupla galera, fizemos aqui o Kicks branco e o Kicks vinho vermelho ali atrás ali. Vou mostrar esse Kicks branco, primeiramente nós colocamos aqui as lâmpadas de LED e o DRL, né? Esse DRL de farol aqui tá muito famoso galera, todo mundo tá colocando nos faróis, colocando aqui as setas, ó. Ele faz seta, ele é DRL com as lâmpadas de LED, ó. Ficou muito legal que a gente colocou o LED aqui na manterna, colocou aqui no farol alto ou no farol baixo. Você tem a opção de colocar no Kicks, no baixo, no alto e no milha, mas como ele não colocou milha agora, ele decidiu colocar LED somente no farol baixo, né? E também colocamos, ficou muito legal aqui, ó, multimídia de 10 polegadas da marca Ico, modelo Atom. Um kit muito top, um multimídia que interage com todo o sistema do carro, né? De volume, mais, menos. Aqui todo o comando de volante interage com multimídia. Esse multimídia Atom é o mais completo do mercado. Ele aqui, ó, vou entrar no menu dele pra vocês terem uma noção, quantos aplicativos ele tem. Além de você poder baixar os seus favoritos, que ele também tem o CarPlay, né? E você pode baixar qualquer tipo de aplicativo. Aqui ele já vem instalado com o Google Chrome, o Google Play Store pra você baixar os aplicativos. GPS, navegador, ele vem com três. Ele tem o iGo, que você não precisa usar a internet pra navegar. Vem com o Google Maps, esse outro GPS aqui. E vem com o Aze, que todo mundo gosta pra caramba, que é top de linha. Spotify, TV digital, galera, é TV Full HD. Eu não sei se ele vai pegar agora aqui, que estamos num local fechado, então de repente ele pode não pegar o sinal aqui dentro. Mas se você estiver na rua, ele vai pegar o sinal que você consegue assistir diversos canais aí, buscar, qualquer, hoje praticamente todo o Brasil tem sinal de TV digital, né? E o aparelho super completo, também tem câmera de ré. Esse aqui é bem legal, que ele tem câmera de ré, deixa eu passar aqui. Não tem só câmera de ré, tem câmera de ré e câmera frontal também. Deixa eu pisar aqui, ó. Olha lá, ó. Câmera de ré. Quando você coloca no drive, ó, ele faz a câmera frontal também, ó. Muito show. Sem fazer adaptações, sem fazer corte, sem fazer nenhuma coisa que prejudique o esquema original do carro. Esse multimídia é top. Grava a marca aí. Icon modelo Atom, o mais top de linha. Faz espelhamento e muito mais. Também colocamos os modos de subida. Eu não vou poder demonstrar, porque colocamos filme, película filme. Então, tem que estar 24 horas sem movimentar os vidros. Aqui também nós colocamos, além disso, colocamos os frisos laterais, personalizados, modelo alto relevo. Muito legal. Esse kicks aqui, depois o cliente vai voltar para dar uma equipada melhor. E o outro kicks aqui, fizemos um envelopamento de teto aqui no Black Piano, que a galera gosta bastante, mas fazemos de diversas cores. Fazemos branco, fazemos cinza, grafite e muito mais. Aqui também colocou o friso lateral. E as rodinhas esportes, com muito 10. E as rodas temos para vários modelos, né? Aqui está para mostrar três modelos que nós costumamos ter, do Creta Esporte, do Kicks, do Corolla, ainda temos aqui. E vários outros modelos. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo aqui. Vou deixar nossos links aqui de Facebook, para vocês verem mais detalhes. Também do Instagram, para conhecer mais a nossa loja. Também o contato de WhatsApp, para pegar orçamentos, tirarem dúvidas, ter maiores informações. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiz ele bem rapidinho, para não ficar alongado qualquer dúvida. É só perguntar aqui para a gente. Beleza, galera? Muito obrigado por assistirem o vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.